Chegamos no momento do mundo que é crucial que você busque um caminho. O universo está em plena transformação e, infelizmente, uma pequena parte desse universo de humanos sabe alguma coisa e compreende como este mundo funciona. O homem hoje está muito preso à materialidade e à maquinalidade. Então, com isso, o retrocesso é grande, porque o homem, a humanidade, acabou deixando de lado os seus valores. O humano veio para cá para crescer, para ele ir e andar. Todo humano tem vontade de fazer alguma coisa, embora ele não tenha coragem, não saiba fazer, não sabe como faz. Mas todo humano lá dentro tem uma maneira de buscar. Nem todos pensam assim, mas a maioria pensa dessa forma. Mas se uma pessoa está em perigo, ela passa uma situação, muitos correm lá para ajudar, embora nem conhecendo a pessoa às vezes. Então, o humano, a característica humana é isso, é estar junto. O humano está ligado a tudo neste mundo que está vivo. Então, qualquer coisa que você faça, você interfere no mundo, para lá ou para cá. Então, o humano está ligado.